É o bicho, IAG LD, fazer o que? Mas é o bicho Ela vem de Campoinha, vem lá de Itacoati Brotar de cara aí, pra poder entrar na f... Quando chega no matinho, mulher, preste atenção Fica de quatro e pira a borda, olha pra trás e... Agora me chama de bolado, 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 bolado Então tu vai descendo e rebolando, fumando, vá no esbalão Fica de quatro e pira a borda, olha pra ela, vai Agora me chama de bolado, bolado, bolado Vou fazer o que? Se ela gosta do perigo Sobe no martis pra se envolver com os envolvidos Vai, usa a balinha, fumava no esbalão Quando chega lá na preta, não tem jeito Agora me chama de boladão, dão, dão Agora me chama de boladão, dão, dão Nós é o marido dela, te deixo na condição Quando chega no martins, Iago vai mandar pra ela LD, manda pra ela, esse é o pico Agora me chama de boladão, dão, dão Agora me chama de boladão, dão, dão Agora me chama de boladão, dão, dão Agora me chama de boladão, dão Então tu vai descendo e rebolando, fumando, vá no esbalão Fica de quatro e pira a borda, manda pra ela, vai Agora me chama de boladão, dão, dão Agora me chama de boladão, dão, dão Vou fazer o que se ela gosta do perigo Sobe no martis pra se envolver com os envolvidos Vai, usa a balinha, fumava no esbalão Quando chega lá na preta, não tem jeito Agora me chama de boladão, dão, dão Agora me chama de boladão, dão, dão Nós é o marido dela, te deixo na condição Quando chega no martis, Thiago vai mandar pra ela LD manda pra ela, esse é o pico Agora me chama de boladão, dão, dão Agora me chama de boladão, dão, dão